Olá! Hoje eu trouxe mais uma peça para o canal. Hoje eu trouxe esse poncho adulto. Muito fácil de fazer e eu adorei o resultado. Se você também gostou, já deixa o seu like, continue assistindo e vem comigo. Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar um par de agulhas número 6 e um fio compatível. No caso, esse aqui é uma lã e é uma lã que eu vou reutilizar porque, na verdade, eu estou desmanchando uma peça. Quem nunca desmanchou uma peça para fazer outra? Deixe aqui nos comentários, gostaria muito de saber. Esse fio mescladinho aqui, eu comprei já tem alguns aninhos e eu fiz um vestido e agora vou fazer um poncho. Esse fio aqui, eu não sou muito de dar informações, não. Mas, como eu não tenho o rótulo dele, mas eu lembro, ele tem o tex 500, tá? É o aspen. A cor dele, esse mesclado, é 9389 e pede agulhas para trabalhar entre 4 a 5,5. Mas, eu vou utilizar a agulha número 6, porque eu fiz a amostra e eu gostei mais da número 6. Então, para começar, eu vou colocar na minha agulha, minha agulha é curtinha, tá? Mas, vai caber. Vou colocar 143 pontos. Por que 143 pontos? Para fazer esse poncho, eu vou começar de baixo para cima. E ele pede uma quantidade que seja números ímpares. Então, qual for o tamanho que você vai fazer, você toma ciência disso. Precisa que seja números ímpares menos 3. Ou seja, com 143 pontos menos 3, eu vou ficar com 140. 140, eu vou dividir por 2, eu vou ficar com 70. Ou seja, 70 pontos de cada lado. Esse menos 3 são as diminuições que eu vou fazer no centro. São diminuições centrais. Então, é necessário fazer essa continha, sim. Números ímpares menos 3, porque aí precisa dar um número par para poder dividir por 2. Ok? Então, eu vou colocar aqui 143 pontos. Eu já coloquei aqui os 143 pontos. E eles ficaram assim, bem apertadinhos na agulha. Eu troquei a ponta do fio, peguei essa coloridinha aqui, para começar. Então, aqui eu tenho 143 pontos. Vou dar um nozinho aqui, como eu sempre faço, para o primeiro pontinho ficar firme. Mas isso aqui não é regra, tá? Eu faço porque eu já acostumei. É opcional. Com esses pontos na agulha, eu vou fazer agora... Duas carreiras... Em ponto tricô. E eu vou trabalhar com pontos de bordas. O meu pontinho de borda, eu vou só passar o ponto para a agulha sem trabalhar com ele. Só fazendo isso aqui. Mas, se você não quiser trabalhar com ponto de borda, ou quer fazer o ponto de borda em tricô, em meia... É de gosto pessoal. Eu faço o ponto de borda assim, e vou fazer tudo em tricô. Cheguei aqui no final da primeira carreira. O último pontinho de borda, eu também faço em tricô. Aí, agora, eu vou virar o trabalho. A segunda carreira, aqui do lado avesso, eu também vou fazer em tricô. Pontinho de borda, eu só passo. Lembrando que essas duas carreiras que eu estou fazendo aqui, eu não estou fazendo nenhuma diminuição. É como se fosse duas carreiras de base, para começar. Então, eu vou começar o ponto mesmo. Bom, agora que eu já tenho aqui as minhas duas carreiras de base, em ponto tricô, eu vou começar as diminuições. E uma observação, uma observação importante. As diminuições serão feitas somente pelo lado direito do trabalho. Do lado avesso, eu não vou fazer nada. Só vou seguir com o ponto. E como essa lã já tem esse mesclado aqui, forte, eu não vou usar nenhum ponto decorativo, porque, para mim, aqui não vai aparecer muito. Essa cor aqui é muito forte. Então, eu vou trabalhar com cordões de tricô. O que são cordões de tricô? São carreiras de ida e volta. Aqui, eu fiz duas carreiras, ou seja, um cordão de tricô. Eu fiz uma carreira do lado direito e uma carreira do lado avesso. Então, duas carreiras é considerada um cordão de tricô. E é assim que eu vou fazer até o finalzinho. Então, só ponto tricô. Como eu sei que aqui eu tenho 143 pontos, 143 menos 3, 140, dividido por 2, 70. Então, aqui, eu já sei que eu vou fazer 70 pontos, para depois diminuir. Então, eu vou começar com o meu pontinho de borda, só passando. E esse pontinho, ele já entra na contagem. Já é considerado um ponto. Então, um, dois, três, quatro, cinco. Eu já fiz aqui os 70 pontos. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Eu vou fazer três pontos juntos. Mas, antes de eu fazer esses três pontos juntos, eu vou dar uma dica, que às vezes eu faço. Como eu vou ter que fazer uma diminuição a cada carreira do lado direito? Se eu quiser conversar com alguém trabalhando, ou assistir uma televisão, um filme, né? Qualquer coisa. Eu não preciso ficar contando aqui. Porque agora eu vou fazer 70 pontos. Na outra carreira, eu vou fazer 69, depois 68, depois 67. Pra não ficar contando, eu vou utilizar um marcador. O que que é um marcador? É qualquer coisinha que caiba aqui na agulha, ó, pra separar os pontos. Só isso. Eu costumo usar esse lacinho aqui, que eu chamo de lacinho do amor. Então, eu coloco aqui. E vou diminuir três pontos juntos. Faço um só. Esse aqui é opcional. Se você já tem uma certa habilidade e gosta de ficar conferindo, não precisa usar. Se você não tiver o lacinho do amor, você pode pegar um pedacinho de lã de outra cor. Né? E agora, eu termino essa carreira aqui fazendo tricô. Estou terminando aqui. O último pontinho de borda, eu também faço tricô. Vou virar o trabalho. Eu já sei que aqui do lado avesso, eu não vou fazer diminuição nenhuma. Então, faço pontinho de borda. Então, faço pontinho de borda. E vou fazendo normalmente aqui. Estou chegando aqui perto do marcador. E como eu estou do lado do avesso, eu só vou passar pra outra agulha. Eu vou tirar dessa agulha aqui e vou passar pra essa. E vou continuar fazendo tricô. Marcador, ele vai acompanhando aqui junto com a agulha. Terminei aqui a carreira do lado avesso. Vou virar o trabalho. Estou do lado direito e agora eu vou fazer mais uma diminuição. Eu sei que até aqui o marcador eu tenho 70 pontos, mas agora eu só vou fazer 69. Então, quando eu chegar aqui pertinho do marcador, eu sei que eu estou me aproximando. Pontinho de borda sem fazer. Vou fazer fazendo tricô. Eu fiz aqui os 69 pontos. E agora eu vou pegar esses três juntos aqui. Então, eu tiro aqui o marcador. E ponho aqui. E faço três pontos juntos. Então, agora eu tenho 69 pontos. Vou terminar essa carreira aqui normalmente em ponto tricô. Vou fazer o avesso sem diminuição nenhuma. Notem que aqui já vai formando o biquinho, ó, das diminuições. O ponto está ficando assim. Esse é o lado direito do trabalho. Esse aqui é o lado avesso. E eu vou seguindo com essas diminuições mais um pouco e já retorno. Lembrando que agora tenho 69 pontos, vou fazer o avesso normalmente. Vou voltar do lado direito e vou fazer 68, três juntos. Depois, eu vou fazer 67 pontos, três juntos. Depois, 66, três juntos. Sempre assim. Vou fazer mais um pouquinho aqui e já retorno. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso. E eu estou com 49 pontos na agulha. 24 pontos pra cada lado, mais o central. Eu tenho 49 pontos. E eu estou aqui do lado direito do trabalho. O trabalho ficou assim. Aqui é a marquinha das diminuições. O trabalho ficou assim. E agora, com 49 pontos na minha agulha, é uma quantidade que você pode determinar. Pra mim, aqui, do tamanho da cabeça, né? Da circunferência, de acordo com o meu gosto aqui, eu preciso de 49 pontos. Depois que eu terminar essa parte, eu vou precisar fazer uma outra parte, que também vai ficar assim, com 49 pontos. Então, somando, eu vou ficar com 98 pontos. Se você achar que 98 pontos vai ficar muito largo no seu pescoço, né? Vai passar com mais facilidade na cabeça, você pode fazer mais carreiras aqui diminuindo. Nada impede, tá? Essa partezinha aqui é de gosto pessoal, é de acordo com a medida. Agora, eu vou fazer o ponto barra um por um. O que é barra um por um? É um meia e um tricô, um meia e um tricô. Eu vou fazer o pontinho de borda, continuando só passando assim para a agulha, vou manter aqui desde o início do trabalho. E agora, eu vou fazer um meia. O meu ponto meia é torcido, por isso eu pego aqui na alcinha de trás, mas você pode fazer o ponto meia normal. Começa aqui. Um meia e um tricô. Um meia. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Opa! Um meia. um tricô, um meia, 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 Um tricô, opa, um meia, e agora eu já posso tirar esse marcador, eu não vou utilizar mais, ele até soltou aqui no meinho, ó, sei lá, assim aqui, até soltou. Eu já posso tirar porque eu não vou utilizar mais, agora eu vou fazer carreiras inteiras. E eu vou seguindo aqui com esse ponto barra, até aqui o finalzinho, no último pontinho de borda. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, o meu último pontinho foi em meia, o pontinho de borda eu vou fazer em tricô. Eu vou virar o trabalho, e agora a segunda carreira desse ponto barra é acompanhando os pontos. O que é acompanhar os pontos? É seguir aqui o que está pedindo. Eu faço aqui o pontinho de borda, só passando pra agulha, e aqui eu percebo que tá me pedindo ponto tricô. Aqui começa um tricô e um meia, um tricô e um meia. Então, eu vou acompanhar, eu vou seguir aqui. Então, a primeira carreira do ponto barra eu comecei com ponto meia, e a segunda carreira, o lado avesso, eu comecei com ponto tricô. E eu vou seguindo com essas duas carreiras, por aproximadamente 12 centímetros. Por que 12 centímetros? É, eu falo aproximadamente, 12 centímetros é a quantidade que eu preciso aqui. Mas você pode fazer mais comprida, ou você pode fazer menor. É você quem determina. Então, eu vou seguindo aqui, quando eu tiver com os 12 centímetros, eu retorno pra mostrar. Eu já fiz aqui a quantidade que eu preciso, e ficou assim. Esse é o lado direito do trabalho, e esse aqui é o lado avesso. Se eu for medir aqui, na reta, né, na direção aqui do biquinho, eu tenho 13 centímetros. Mas, se eu pegar fora do biquinho, eu tenho 12 centímetros. Terminando, então, essa sequência de ponto barra, eu vou fazer o arremate, pra poder finalizar o trabalho. E o arremate, eu vou fazer acompanhando os pontos, e eu estou do lado direito. Vou arrematar pelo lado direito do trabalho. Mas, se você quiser arrematar pelo lado avesso, também é opcional. Eu vou fazer aqui o pontinho de borda, só passando pra agulha. E aqui, me pede o ponto meia. Então, eu faço aqui um ponto meia. E passo um pontinho por cima do outro. Eu sempre preciso de ter nessa agulha dois pontos, pra poder passar por cima do outro. Assim, eu vou arrematando. Aqui, me pede o tricô, eu faço o tricô. Novamente, com dois pontos na agulha, eu passo um por cima do outro. Fiquei com um ponto, e preciso de mais um. Aqui, tá me pedindo o meia, então, eu faço o meia. E passo por cima do outro. Aqui, me pede um tricô, eu faço um tricô. E passo por cima. Aqui, me pede meia, eu faço um meia. E passo por cima. Eu vou fazendo isso até chegar aqui no finalzinho da carreira. Sempre acompanhando os pontos, né? O que tá pedindo aqui. E aí Eu cheguei aqui no finalzinho da carreira, de arremate. E vou passar o pontinho por cima do outro. Fiquei com apenas um. E agora, eu já posso cortar o fio. Para cortar o fio, eu preciso calcular um tamanho que seja suficiente para eu costurar aqui. Essa parte aqui, ó, da lateral. Então, eu vou calcular. Mais ou menos. E cortar. Feito isso, eu vou tirar a agulha e passar esse fio que eu cortei por dentro desse último ponto aqui, ó. Por dentro dessa argolinha. E puxar. Prontinho. Essa parte está concluída. E agora, é só fazer outra parte igualzinha a essa aqui. No caso aqui, eu já fiz. E essa parte ficou com essa beiradinha vermelha aqui do fio. Porque é a sequência do ponto mesmo. Quando terminar essa mesclada, começa vermelhinha. Mais uma dica legal pra você que já tem mais habilidade com tricô. É que ao fazer uma parte aqui, quando chegar nos 49 pontos, ao invés de começar a barra, deixar em uma outra agulha. E deixar esperando. E quando tiver nessa segunda parte aqui, na mesma direção, quando terminar aqui e for começar a barra, pode-se fazer a barra já emendando. Faz aqui a barra nessa parte. Quando chegar aqui no finalzinho, já pega da segunda parte também e vai fazendo. Aí, não vai ter esse contraste aqui. Aí, vai continuar seguindo essa linha. Porque vai começar aqui, ó. O trabalho direto. Aí, depois é só costurar de um lado só. Ok? Aqui eu fiz duas partes. Porque essa receita aqui é sugestiva pra quem tá começando agora, né? Pra iniciantes. Então, eu fiz dessa forma. Então, eu estou aqui com os dois lados, né? Direitos aqui virados pra mim. E para costurar, eu preciso virar. Eu preciso deixar o lado direito virado pra baixo e o outro virado pra mim. Então, essa partezinha aqui, essa parte que eu tô com fio aqui, significa que esse lado aqui direito tá virado pra mim. Porque eu arrematei pelo lado direito. Então, eu vou virar, vou deixar o lado direito pra baixo. E agora, eu vou pegar a outra parte com o lado direito pra cima. Porque dessa forma, o lado avesso de cada parte vai ficar para dentro. E assim, eu percebo que um fio grande tá desse lado, pra eu costurar esse ladinho aqui. E o outro fio grande está desse lado aqui, para eu costurar esse lado aqui. Então, eu vou costurar aqui e já retorno pra mostrar como que ficou. Eu já comecei a costurar aqui a barra e a costura tá ficando assim. Tô acompanhando, ó, o intervalo do meio do tricô, do meio do tricô, a costura está ficando aqui. E como eu vou dobrar, eu não estou deixando relevo aqui, desse lado. Então, ela está ficando assim. Eu vou mostrar como que eu tô pegando aqui os pontinhos. Lembrando que existem várias maneiras de se costurar uma peça de tricô. Há pessoas que gostam que fique um relevo. Pessoas que não. Tudo é pessoal mesmo. Então, aqui, eu pego... Aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, ó. Parece um meinho aqui. Parece um meinho aqui. Eu pego aqui o fiozinho. De baixo pra cima. E passo aqui, ó, no pontinho de borda. Vem aqui desse lado e faço a mesma coisa. Pego um fiozinho aqui, de baixo pra cima. E passo pelo pontinho de borda. Aí, dessa forma, eu vou fechando o trabalho. Vai ficando assim. E o lado avesso. Também vai ficando assim. E o lado avesso. Quando terminar aqui a parte da costura da barra e for começar aqui a parte do tricô. Então, é mais fácil. Por quê? Nós vamos pegar somente... Nós vamos pegar aqui somente o pontinho de borda. Então, a gente vai fazer assim, ó. E eu costumo fazer assim. Eu vou segurar aqui. Aí, eu pego um pontinho de borda desse lado. E o pontinho de borda desse lado. Vou fazendo assim. Então, é mais fácil. Porque continuou a primeira carreira aqui do tricô, ó. Vai acompanhando aqui. Os pontinhos. E fazendo isso, o avesso também fica sem relevo. Olha como é que fica. Vai ficando sem relevo também. Eu vou terminar aqui de costurar esse lado. E o outro também já retorno pra mostrar a peça prontinha. Depois de costurada, ficou assim. E você pode usar dobradinha assim. Com a partezinha vermelha pra frente. Ou essa daqui. Ficou assim. Prontinha pra ser usada. E se você gostou, por favor, deixe o seu like. Deixe o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu passo a se inscrever. E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui. E até o próximo vídeo.